5, 4, 3, 2, 1, bora, 80, direita 2, com a esquerda 3 por dentro, e logo direita 3, para a esquerda 3 fica a 20, direita 2 não corta, 100, 2 não corta, 100. Pinho, 180 pela direita, chicane dupla pela esquerda, logo direita 5 a fundo, direita 5 a fundo, 60, topo pela esquerda, 80, chicane dupla pela esquerda, 40, direita 2, não corta, 40, direita 2, não corta, 60, esquerda 2 menos, não corta, 2 menos, não corta, 40, esquerda 5 a fundo, 60, suba direita, 40, esquerda 2, 60, direita 3, não corta, 60 e 60. Chicane dupla pela esquerda, 60, rotunda pela direita, sai para a praia, sai para a praia, 20, direita 2, logo esquerda ou menos, 2, logo esquerda ou menos. Com direita 3, 100, chicane dupla pela esquerda, 100, esquerda 3, logo direita 3, esquerda 3, logo direita 3, não corta, não corta, 80, esquerda 5 a fundo, 60, direita 3, não corta, 3, não corta. Topo pela esquerda, 40, topo pela esquerda, 40, cuidado.